Opa aí rapaziada, beleza? Boa noite, tá falando aqui o Angola Então hoje eu vou estar mostrando aqui como instalar o APK na nova GM Como voltar a tomar dano, que tem meu nome já tá reclamando, tá tomando dano, isso, esse aqui Porque o GM agora é mais QL e é o seguinte, vai ter que ser o necessário agora usar dois APK Quer dizer, vai a critério de você qual APK você vai querer usar Caso seu Android for 11 ou 12, por aí, você vai ter que usar o Samp Lausche Caso não for, só usar o APK lá que eu vou deixar lá, que é bem facinho Mas eu vou estar ensinando aqui a instalação do Samp Lausche, que tem um segredinho pra você rodar ele, ok? Esse aqui é o único Samp Lausche no momento, como que eu sei que vai funcionar normal Mais pra frente eu vou desvendando mais o APK que vai funcionar, entendeu? E é isso rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui primeiramente Vocês viram na Play Store, vocês vão ter que instalar o APK Samp Lausche, esse aqui Mas vocês não vão abrir ele, vocês não podem abrir ele Vocês só instala ele e deixa instalado, ok? Por enquanto Depois eu vou deixar um APK aí na descrição, entendeu? Que é o Samp Lausche versão antiga dele Que tá aqui, ó Já tem que ter extraído Tá aqui, vocês vão apertar nele Instalar Vou apertar pra instalar ele aqui, normal Ok? Vou terminar aqui de instalar, eu volto Pronto, tá aqui instalado Vocês vão apertar em concluído Agora é só botar sua data, ok? Vocês viram em memória interna A minha tá aqui E tá aqui a data A pasta tem que ser o nome dessa aqui Rum.unisamp.mobile.game O caralho de moto Pressiona nela aqui Recortar Vai Android, data Cola aqui, ok? Depois disso você vai lá no seu Samp Lausche Ok? Você vai no seu Samp Lauschezinho aqui Caso for uma data Se você baixar também a data do Samp Lausche Não tem problema nenhum, entendeu? É até melhor também Você aperta o Samp Lausche Espere carregar Vai perder permissão Perjuntir Pronto Modo de modificação Modo de modificação ativo, ok? Vocês vão vir aqui em configurações Vão ativar mira automática Contador de FPS Se você quiser regular aí Você faz a regulagem Ok? Você vem aqui em adicionar servidor Vou botar A porta aqui do Samp Lausche Pronto E é só você entrar aqui Bota seu linkzinho aqui .SGNT Só apertar e conectar Só apertar e conectar Permitir E vai estar abrindo sua data já Já vai estar abrindo Eu vou mostrar aqui Como o lock-on funciona Vou A ensinar vocês a ativar o lock-on Ok? Carregando aqui Tá na moral Pronto Carregou o servidor Ser bom Ser bom A função mais forte Que tem no Rio de Janeiro Tá ligado? É o risco Porra Feita pra ver Pronto Tamo aqui Ok? Tamo aqui no servidor Normal Ainda não é a GM ainda Isso aqui Ali por enquanto Tô fazendo um teste ainda Ok? É Eu vou dar um barra equipar aqui Barra Equipar Caralho Me equipei já Deixa eu pegar O lock em cima Que tá foda Véio Pegar uma arma aqui Armas aí da favela Equipar M4 Pronto Vocês vêm aqui Vocês vêm aqui em opções Game Muda aqui Para o lock-on Ok? Ó Ele não ativa assim Você tem que apertar em cima do cara E vai Entendeu? Pronto Só isso Aí você pode jogar tranquilo Vai contar o dano normal Entendeu? Vou até aqui no barra pedágio Barra aí pedágio Deixa eu ver se tem algum trouxa aqui Para me matar Deixa eu Deixa eu dar um barra aí No parêgio aqui Para me mostrar a vocês aqui Que tá tranquilaço Ó Contando o dano normal Entendeu? Ó E é isso rapaziada Só vocês se divertir E tamo junto Valeu e fui